Hoje também é dia dos animais. Os gatos, assim como os cães, estão aí entre os animais de estimação mais queridos da população. E também eles são bem populares, né? Você sabia que existem várias terapias comuns aí, né, para os humanos, que podem ser feitas quando, nesses animais, né, como nesses animais, gente, como a terapia e até a acupuntura. Minha gente, Thaís Aureliano preparou uma reportagem, ó, massa pra gente. Vamos ver, solta aí, vai! Quando um animal chega em uma família, é um presente. E foi literalmente o que aconteceu com José Mário. A esposa dele ganhou Minnie há 13 anos. Hoje, retribui com cuidados especiais o amor que recebeu. Minnie faz fisioterapia desde o mês de maio e tem se reabilitado após os movimentos das pernas pararem. Foi um belo presente que recebemos. Ela nos é fiel, só nos trouxe alegria. Até hoje, ela é uma amiga. E aí, como é que descobriu que tinha alguma coisa de errada com Minnie? Quando, subitamente, ela perdeu a capacidade de caminhar. Então, as pernas traseiras paralisaram e ela vem sendo tratada. E, felizmente, nós pensávamos nunca mais em ela caminhar. Em dois meses de fisioterapia, ela voltou a estar caminhando normal. Para dar mais qualidade de vida para os pets, é oferecido acupuntura, atividades em esteira, com brinquedos, hidroterapia, ozonioterapia e inúmeras outras técnicas combinadas, que são sinônimos de bem-estar. Elas são indicadas não só após uma cirurgia ou doença, mas também de forma preventiva. Aqui, eu não me baseio só em um tipo de tratamento. Aqui, o paciente, após fazer a consulta, eu avalio o protocolo que vai ser utilizado nele. Então, assim, numa sessão, ele pode fazer, desde a acupuntura, como também a fisioterapia. Isso vai ser um pouco variado do que ele precisa recuperar. Então, muitas vezes, o animal, quando chega, ele chega bem inflamado, chega bem contraturado, são animais que estão sentindo dores. Então, a gente inicia sempre com o protocolo de analgesia e desinflamação com os aparelhos de fisioterapia, dependendo do caso, já entro com a acupuntura, mas geralmente eu prefiro que o animal se acostume um pouquinho com o ambiente. Todos esses aparelhos também são utilizados em fisioterapia para humanos, mas aqui nessa clínica, os pacientes são cães e gatos. E as terapias que eles fazem podem ser acompanhadas através desse vidro pelos tutores. É bem semelhante à parte da, a gente chama, na verdade, da fisiatria veterinária, né? Que é semelhante à humana. Então, a gente utiliza, desde aparelhos como as bolas para fazer alongamentos, os discos para fazer isometria, a esteira para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, como também a esteira, ela força o equilíbrio. A gente, quando coloca um paciente na esteira, para eles conseguirem acompanhar o ritmo, eles precisam redistribuir o peso entre as quatro patas. Então, a gente consegue evitar, por exemplo, um animal que está evitando o apoio numa pata, porque está acostumado a ter uma posição diferente. Então, assim, a gente acaba conseguindo melhorar isso também. E quando o bichinho de estimação está bem, melhor ainda fica o tutor. E aí, quais são as terapias? O que a Kimi faz aqui? Ela faz exercícios de ultrapassar barreiras, de caminhar sobre obstáculos, faz fisioterapia, faz aplicação de tense, faz ondas curtas. Principalmente, a acupuntura, faz acupuntura também. E ela gosta. E aí, o dono também, né? Porque vê-la feliz e saudável. É, eu fico invejando ela. Está melhor do que a família. Está melhor do que eu. Olha aí, gente, os gatinhos também, ó, estão aí de parabéns, né? E olha, eu vou ficando por aqui.